Olá, meu nome é Michele Cunha, sou microfisioterapeuta e o tema do vídeo de hoje é das mulheres. É muito importante a gente estar analisando que nos dias de hoje nós ainda sofremos muito em relação à diminuição de salário, a preconceito, principalmente moral. Ah, isso o homem pode, mas ela não pode porque ela é mulher. Ou então quando a gente chega numa oficina mecânica, todos tratam a gente diferente como se fosse um homem chegando lá, como se a gente não tivesse a capacidade de também entender aquilo como um homem. Veja bem, é muito importante a gente estar analisando que mesmo em 2021 nós mulheres ainda sofremos muito em relação à diferença que nos tratam, a diferenças em relação ao gênero masculino. E nós, assim como os homens, temos o mesmo direito, os mesmos deveres, a mesma capacidade. Então, deixa você, se você tem aí algum preconceitinho ainda, se você ainda é machista, se você ainda vê diferença, trabalha isso em você. Então, desejo parabéns a todas as mulheres e muita gratidão àquelas mulheres que lutaram para hoje a gente conseguir votar, para hoje a gente ter os direitos que a gente tem, para hoje a gente poder trabalhar fora, a gente poder expressar nossa opinião, para hoje a gente conseguir fazer tudo que a gente consegue e que antigamente isso não era possível, que foi derramado muito sangue para a gente chegar onde a gente está hoje, mas ainda precisa melhorar e muito, ainda tem muita diferença. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, a doutora Michele Cunha no YouTube. Clica no sininho e fica por dentro dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!